É o seguinte, nós vamos fazer como no Velho Oeste, como nos filmes de Bang Bang. Vamos mudar o nome. Você agora é o Kid e você é o Pancho. Tá certo, chefe. Aqui é você que manda. Ô Abidoraldo, eu estou escutando uma gritaria vindo dessa mata. Será que é os garibas? Nossa, virou a polícia em cabelo. Vamos lá. Ah, é meu genro. Vamos acabar de chegar, meu genro. Vamos entrar. Vai se piando tudo aí, menino. Que lindo, senhor. Menino, você tem que não dizer onde, gente. Vamos embora daqui. Não, não, deixa eu ver ela mais. Estive andando aí pelas divisas, as cercas estão todas caídas. Você vai não ter que arrumar gente para arrumar isso aí. E conferir essas divisas para ver se estão certas. Conferir divisas? E a gente vai ficar, ó, rico. Vai ficar rico. Comprar carro, mulher, fazenda, mulher, iate, mulher. Aqui é o changarrigo. Aqui é o changarrigo. Tem outro aqui, ó. Changarrigo, ó. Mas por que que ela chama a Maria duas vezes? Eu não falo duas vezes, eu não falo duas vezes. Foi a única coisa boa que aquele muito ruim do meu falecido deixou para mim foi a minha filha. Eu te falei para você não sair de casa. Com ordem de quem você saiu? Ei! Ô! Psh! Quem é você? O que está fazendo nas minhas terras? Boa tarde. Prazer. Eu sou o Lucas. Tiro! Que isso? Oh my God! Não é mais gosto do meu nome não, hein, Bilino? Ele é um bobo mesmo, viu? Se você não tiver a escritura da fazenda, você pode ir desocupando. Juntam suas coisas e sona daqui. Eu só estou conferindo as divisas da minha sogra. Eu só quero ver a escritura da fazenda do senhor. Ver a escritura da minha fazenda? Minha fazenda não está à venda não, rapaz. Eu só é macho, rapaz. Eu só é homem. Oh my God! Essa senhora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, está comprando muito queijo aí na região? E aí, está difícil demais esse queijo na região. Eu escutei vocês falando em revólver, ainda bem que aqui não tem arma. Hein, Ju, que chegou três cavaleiros aí. Oh, meu Deus, que vim pra derrubar! Ju, que os revólver, os três revólver! E aí, revólver, rapaz! Esquerda de revólver! É, os cangas cegos, a gente não pode ver o que é essas balas. Porra, vai lá e chama, porque eu ouvi falar que isso vem aqui. Deve ter até jagunço. Nossa senhora! É assim, rapaz! Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha que espirra, velho. Ué, o que é isso aqui, esperar? Essa é a casa do Joãozinho. Vamos chegar atirando, que ele já fica com medo e já entrega a fazenda pra nós. Eu vou chegar e ir atirando. Pode deixar derretendo aqui. Nossa, o que é isso? Isso é doido, rapaz! Ai, vi sangue! Nossa, a morte se pegou. Me corta, moça, me corta, moça! Ô, seu Joãozinho, para de atirar, nós é da paz! Meu Deus, olha o tamanho dessa canhiana! Criador, que descer, meu Deus do céu! Morreu, porque eu não quis entregar a fazenda. Podia ser entregada a fazenda, meu Deus do céu estava vivo hoje. Eu não sabia que eu gostava de jantar. Declaro aberta a audiência. De um lado, o senhor Imbilino. De outro, a senhora Berroma e o senhor Django. Um minuto, excelência. Antes da senhora dar a sentença final, eu tenho uma surpresa para esses bandidos. E aí E aí E aí E aí E aí